Nos bastidores, jornalistas da Band e de outros veículos de comunicação ficaram atentos a todos os detalhes. Por volta de 9 horas da noite, os cinco candidatos começaram a chegar à emissora. Uma a um, sempre acompanhados de perto por assessores e por muitas câmeras, que registraram cada movimento deles. Cada candidato teve uma sala reservada. Lá foi possível se concentrar, se maquiar, colocar de lado o nervosismo e definir as estratégias finais com todo o grupo. Pouco antes das 10 horas, todas as atenções estavam voltadas para o estúdio. Lá dentro, espectadores atentos aos seus candidatos e à repercussão imediata. Cada candidato só pode ter dois acompanhantes dentro do estúdio e apenas neste momento, durante o intervalo, que é permitido algum tipo de contato, quando eles podem receber orientações e fazer os ajustes necessários. Enquanto isso, jornalistas dos principais veículos de comunicação do Estado acompanhavam atentamente o confronto. Anotações, textos, que também vão ajudar os eleitores a tomar a decisão final. Quanto mais tiver divulgação, tiver um debate, não só na TV, mas em outros meios de comunicação nas universidades, é importante para que os eleitores possam se decidir. Entre os funcionários da emissora, não só o trabalho cuidadoso para levar a cobertura com maior qualidade ao público, mas também a atenção e curiosidade diante da tela. Afinal, jornalistas também são eleitores. É um momento onde o futuro da educação, da saúde, da segurança está em jogo. E para garantir a lisura do debate e a manutenção da justiça e das leis eleitorais, uma equipe jurídica acompanhou todo o processo passo a passo. Nossa preocupação é que não haja ofensa à honra, à dignidade, ao decoro de ninguém, as respostas, o comportamento dos candidatos, que são ao cargo de governador, o cargo morro da Bahia. Então nós temos nessas pessoas como verdadeiros estadistas. Desde a redemocratização do país, a Band mantém a tradição de ser a primeira a realizar o debate entre os candidatos às eleições. Aqui o candidato tem que responder outro candidato, tem que responder a perguntas de jornalista, tem que responder a perguntas de formadores de opinião, de representantes da sociedade. Então não é uma coisa oficial, é uma coisa jornalística. Então acho que o povo brasileiro e o povo de todos os estados onde a Band atua, que praticamente todo o território nacional, já se acostumou com essa largada. Essa realmente é a largada para valer da campanha para os candidatos.